Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de um dos melhores e mais surreais episódios de Hora de Aventura Esse aqui é um episódio sobre desapego de coisas muito importantes e também sobre felicidade Tudo isso a gente vai discutir hoje aqui Quando eu vi esse episódio pela primeira vez, eu confesso que eu não reparei muita coisa filosófica pra comentar Mas depois de ter assistido algumas vezes e com mais atenção, eu vi o quão profundo pode ser isso aqui E mais do que isso, esse episódio tem referências diretas ao Inquiridio do Epiteto Um filósofo estoico que foi escravizado E agora eu quero mostrar isso aqui pra vocês Então, sem mais enrolação, vamos lá O Inquiridio começa com a casa da árvore em meio a uma chuva de espadas E os amigos dali, de dentro, estão fazendo um forte de travesseiro Só que o Finn anda meio cabisbaixo por causa do relacionamento dele com a princesa de fogo Que anda meio mal E se você tem interesse de assistir o desenrolar do relacionamento dos dois Eu mesmo já fiz um vídeo sobre a maioria dos episódios sobre isso aqui no canal Então vai lá ver depois Eu contei uma piada pra ela outro dia e ela não riu nem nada Eu acho que acabou tudo, Jake O Finn tem uma visão bem infantil de um relacionamento Até porque ele é bem novo nessa temporada Acho que ele tá com 14 ou 15 anos e não entende muito bem sobre as coisas Tudo pros adolescentes é o fim Qualquer coisa é motivo de uma explosão emocional descontrolada E a gente pode ver isso no fim Qualquer coisinha é motivo pra ele pensar a extremidade da situação E isso é algo que a gente vê em vários adolescentes Eles são sempre extremos e não percebem nuances Se você é adolescente e sempre pensa que tudo é o fim do mundo Se esforce pra pensar que os dias continuam E que entre o preto e o branco existem ainda vários tons de cinza Na verdade entre o preto e o branco existem todas as cores, né? Existem nuances em todas as situações E talvez assim você encara melhor a adolescência E acredita em mim, a vida começa depois da adolescência, tá bom? O Jake fica até em choque pelo Finn tá tão paranoico Ele diz que o Finn tá se enrolando nos problemas imaginários Tá aí ele diz pra ele prestar atenção no que é real Logo em seguida ele pega a caneca preferida dele e joga pela janela E guardem bem essa informação e essa cena Porque essa aqui é a coisa mais importante desse episódio Que como eu falei mais cedo, fala bastante sobre desapego Depois que o Jake joga a caneca pela janela Ele diz que ela não é mais real E agora ele não tem que ligar pra ela Ele tem o mesmo discurso que eu tenho aqui no canal E tô pregando em vários vídeos Basicamente o de enxergar a realidade como ela é E não sofrer pelo que se foi Ou o momento que se passou É claro que você tem sim laço emocional com as coisas que você perdeu Mas isso não torna a coisa mais real Só quer dizer que você tá envolvido sentimentalmente com aquilo O que acontece é que se aquele objeto Não existe mais na realidade objetiva Não tem porque ficar triste por ter perdido ele Ou você não se importa Ou você se esforça Para as lembranças daquilo te trazerem prazer E calma que ainda tem mais uma perspectiva relacionada a esse assunto Mas eu vou deixar pra depois E sabe por que isso tem tanto a ver com o que eu falo aqui no meu canal? Porque tá em um dos livros do estoicismo O que eu uso de base pra fazer os meus vídeos O Manual da Vida de Epiteto O Inquiridium do Mundo Real Existe até um trecho do livro que é igual o que acontece com o Jake Só que na versão em inglês Eu vou citar aqui pra vocês Se você gosta de alguma coisa Lembre-se de ter a noção da natureza de cada coisa Por exemplo Se você gosta de uma caneca Diga sempre Gosto de uma caneca Porque se ela se quebrar Não vai te inquietar Com isso O Epiteto quer dizer pra gente sempre se lembrar Da natureza primeira das coisas Uma caneca pode quebrar E quando você vê a natureza dos humanos Você se lembra que eles morrem Assim como uma caneca se quebra O Finn diz que não tá entendendo aquilo Que eles tão falando E diz que precisa ficar um pouco sozinho E é muito louco isso Tem coisas que as pessoas falam pra você Há muito tempo atrás Mas você só vai entender Depois de muito, muito tempo E depois de ter refletido Sobre o problema sozinho Depois de ignorar o Dick Ele entra em uma cidade de travesseiros E salva as pessoas daquele lugar De um dragão lençol E aquilo foi muito fácil pra ele Afinal é um travesseiro né E de alguma forma Aquele lugar não representa Desafio pra ele Mais tarde No meio de uma festa O Finn encontra essa garota travesseiro E os dois criam um lance Mesmo com o Finn falando Que ele tem namorado Tem até uma piada Que foi censurada Na versão brasileira Onde o Finn fala que Onde ele mora Os travesseiros e a mofada São pra dormir E a mina olha pra ele Com uma cara de safada doida Falando que ali Eles também são pra dormir Não é à toa que foi censurado Da versão brasileira né Mas as vezes ele censura Umas coisas que tem nada a ver Apesar de ser uma piada De duplo sentido Eu ainda não vejo muito sentido Pra censurar Até porque uma criança Não vai perceber isso aqui A gente também vê o Jake Pescando a caneca dele de volta O que joga toda a lição Que ele tinha falado No lixo Obrigado Jake Obrigado Mas tentem ignorar essa parte Por favor Vamos ficar só com as lições Que ele nos deu mesmo Na verdade Eu não acho que essa parte De fato anule E tudo que o Jake disse Eu penso que essa parte Mostra que se aquilo Que nós perdemos ainda Está acessível de alguma maneira A gente deve ir atrás E tentar recuperar Principalmente se aquela coisa Foi importante pra nós Afinal A realidade não acaba Onde o seu campo de visão termina Foi necessário primeiramente Ter uma fé De que aquela caneca Não tinha quebrado Pra ele prodeia atrás dela E aí ele foi Quando a gente volta do corte Nós vemos que o tempo passou Naquele universo de travesseiro E vemos também Os filhos e a esposa do fim O safado não achou O portal de volta pra casa E decidiu dar uma pulada Na cerca mesmo E tanto faz O que importa É que eles são felizes lá Principalmente o Finn Ele realmente gosta Daquele lugar Pelo menos é o que parece E os filhos dele São fofos também E não só porque São travesseiros Naquele mesmo dia O pai da esposa do Finn Chega na casa deles E comunica que acharam Uma porta Uma porta que provavelmente Eu levaria de volta Pro mundo real Só que muito tempo passa Depois disso Tanto que o Finn Fica mais velho Ou seja Ele passou esse tempo todo Procurando a porta Pra voltar pro mundo Mas nunca voltou Literalmente uma vida Passou ali dentro Com ele conhecendo Até os netinhos dele Quer dizer A parte eu inventei Porque não tem no episódio Mas é legal pensar nisso Só prometa que Vai se lembrar de nós Quando voltar pra sua vida O que acontece É que ele se lembra Do que o Jake Disse no início do episódio De que ele tava se enrolando Nos problemas imaginários Só que ele já tá Com a memória toda Distorcida E imagina que o Jake Disse pra ele Ficar lá naquele mundo mesmo Com a esposa E os filhos Que ele conhece Há mais tempo Claro que não passou Nem perto de ser Realmente isso Que o Jake falou Mas o que importa É que o Finn Parecia desistir De buscar aquela porta Que eu levaria de volta Pro mundo real E simplesmente Ele espera Envelhecer E morrer É interessante notar Que o braço direito dele Também muda no mundo Dos travesseiros Igual acontece no futuro De Hora de Aventura Mas aí é papo Pra outro vídeo Até que realmente Ele morre Ele envelhece E morre E ao morrer Ele volta Pro mundo normal E bate no Gobi Um vilão que só ia ter resolução Lá na décima temporada Do episódio No último episódio Ele volta alegando Que teve o sonho Mais louco Da vida dele Só que o telefone Toca bem na hora Que ele ia contar o sonho No telefone Era a princesa de fogo Falando que só agora Entendeu a piada E que achou engraçado O Bimo tava certo Porque foi ele Que disse no começo do episódio Que ela poderia Só não ter entendido Mostrando mais uma vez Que ele tava realmente Paranoico demais Afinal Parece bem desconexo Com a realidade De uma pessoa Terminar um namoro Por causa de uma piada boba Então o Jake pergunta Sobre o sonho Só que o Finn Simplesmente esqueceu o sonho Ele esqueceu Que ele tem uma vida toda Dentro daquele mundo de travesseiro Que ele teve filhos e esposa Ele esqueceu Ele só esqueceu mesmo Ele conseguiu fazer A única coisa Que a esposa dele De travesseiro dele Tinha pedido Pra ele não fazer Era não esquecer eles Legal o Finn Legal No fim do episódio Ele faz igual o Jake Com a caneca Ele desapega totalmente Da família Aquele creolaços Assim como diz Epiteto Só que pra mim Esse mundo dos travesseiros Simboliza uma paranoia Muito grande na mente do Finn Uma paranoia Que foi criada Com a ajuda da dúvida Se a princesa de fogo Tinha gostado ou não Da piada dele E aquela paranoia Se dissipa Quando essa dúvida termina Quando ele finalmente descobre Que na verdade A princesa só não tinha entendido Ou seja A paranoia vai embora Quando nossas dúvidas cessam A questão é que Se deixarmos as paranoias Crescerem uma vez Elas vão crescer mais fortes Outras vezes Então teremos que ficar Dependentes de uma Confirmação da realidade Sempre que quisermos Que essa paranoia vá embora Eu acredito que esse episódio Também seja inspirado Em um conto chinês Chamado Mundo Em um travesseiro E fala mais ou menos O seguinte A história começa Com um monge taoísta Chamado Lu Viajando Até que ele conhece Esse outro homem Também chamado Lu Provavelmente é uma diferença Entre a fala Desses dois homens Porque o monge Lu Tem dois pontos em cima do Lu E o homem Lu Não tem Enfim Mandarim é complicado E por isso Eu vou chamar o monge De monge E o outro De homem Tá bom? O homem Tá infeliz com a sua vida E lamenta por ter nascido Na época errada O monge pergunta Que vida ele gostaria de ter É o que o homem responde Ah, eu acho que uma vida feliz É uma vida com prestígio Riqueza E glória Então o homem dorme E o monge dá um travesseiro Aberto pra ele Enquanto o homem dorme Ele entra no travesseiro É, eu sei que isso é esquisito Mas faz parte da história Dentro daquele travesseiro O homem tem outra vida Com uma esposa E muitas riquezas E também foi nomeado Como o conselheiro do imperador Um cargo com muito prestígio Porém Os seus colegas naquele mundo Tinham muito ciúme Da vida que ele levava E isso os fez O denunciar como traidor Ao ser preso Ele disse a sua esposa Que estava em aflição Por querer um salário alto E que por isso Merecia ser preso Olha, eu não entendi muito Mais essa parte Mas vamos continuar Ele envelheceu naquela vida Escrevendo um memorando De como sua vida Foi toda em vão Assim que ele morreu No travesseiro Ele acordou de seu sonho E disse pro monge Que tinha tido um sonho O monge então diz As felicidades da vida humana São todas sonhos E assim o conto termina Olha, sinceramente Eu não entendi muito bem Até porque acho que Algumas coisas Devem ter sido perdidas Com a tradução Mas realmente Parece que teve Muita inspiração Pra criar esse episódio Pelo menos na premissa de base Agora Comenta o que você entendeu Esse conto maluco Por favor Comenta aí embaixo Agora eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir Um abraço E tchau Amulet r Amulet r